Eu vos declaro marido e mulher In nomine patris ad filis ad spiritus santoe. Amém. Amém. As vocês mataram meu pai. A senhorinha violante está louca. Sr. Conde Valadares, Sr. José Maria, ajude-me a me acompanhar, vamos estar fora de si. Não, eu não estou louca. Estou sem, eu nunca disse melhor de mim agora. Meu pai foi assassinado por Vosmiceis. Vosmiceis eram amantes. Sr. Conde Valadares, creio que nós todos devemos ir para a integrência. Não, se a senhorinha é violente, não tomar um banho. Não. O quê? Vosmiceis está com cheiro horrível. E mesmo nos momentos mais purciais, não podemos deixar a elegância de lado. Sr. Memoria, acompanhe a senhorinha violente da nossa casa, pela graça de Deus, e mande buscar um dos seus vestidos. Quando estiver composta, um dragão acompanhará a tendência. Eu não gostaria de esperar até esse encontro. Pois fui duramente acusado no momento mais feliz de minha vida. Não se exalte. O senhor terá a oportunidade para rebater todas as acusações. Vá, distancie um pouco. Já nos encontraremos. Vamos. Os frangos assados, o leitão e os doces que haveriam de comemorar a nossa felicidade. Nossa felicidade não acabou. Nunca acredite nisso. Vosmiceis viu como os olhos de violente estavam esbugalhados. Pensa que alguém acreditará nela? Não. Eu provarei que ela está louca. Mas Vosmiceis sabe que foi o contratador que a encontrou e Santiago estava lá. Sim, eu averiguei. Santiago está fora de si, delira. Pode morrer. E se não morrer? Morrerá. Mesmo que não morra, ganharemos tempo. Um tempo precioso em que será a minha palavra contra a palavra de violante. E se ele viver, eu lhe oferecerei uma fortuna para que se calhe. Santiago está tão desesperado para ser independente que aceitará. E como explicará a caverna onde estava? A falsa partida, a menina Agnes ainda não voltou. Mas quando voltar, dirá que fingiu ser violante. É o nosso pedido. Eu não explicarei. Apenas direi que não sei por que estava lá. Direi que partiu apenas isso. Crê que nos salvaremos, senhor. Ganharemos tempo. Enquanto isso, pode ser que encontremos um aliado poderoso que nos ajude. Sempre fui eu a ter esperanças. Agora Vosmiceis... Não deixe que a angústia venha empanar a nossa felicidade. Venha, vamos para o quarto. Quero tê-la. Agora que somos uma mulher que Vosmicei é minha mulher, Eu não tenho disposição, senhor. Vosmicei, eu o assassinei. Eu menti, eu o traí. Vosmicei, eu o matarei novamente, mentirei novamente, trairei novamente. Se for preciso, agora me obedeça. Vosmicei, eu olha só a genteевой. Amém. Amém.